Pessoal, passando pra lembrar vocês, tá? Que esse fone aqui, ó, que eu falei de manhã, tá? Ainda não saiu, tá? Então ele é um limited gratuito que vai sair hoje ainda até meia-noite, tá bom? O criador costuma sempre postar entre 11 horas e 11h59 a qualquer momento, ok? Então é o limited gratuito, ainda não saiu e vai sair a qualquer momento entre agora, tá? Até 11h59, tá? Porque assim, 19h04, né? E ele posta todos os dias o pago dele, né? Entre esse horário mesmo, entre as 11h e 11h59. Então esse não será diferente, né? Que aqui tá falando que é o gratuito, tá bom? Então é isso, galera. Vou tá deixando o link na descrição do vídeo, né? Eu deixei já no vídeo anterior. Mas é só pra lembrar vocês mesmo, pra ficar atentos, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau.